E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, do esquerdo, DT Bota pra girar, moleque, mano Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Drapa, 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 drapa Drapa do coelho, dá no centro da cidade Drapa do coelho, dá no centro da cidade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade É o pequeno, o Limão, o Titi é de verdade Drapa do São Carlos, que tá com os fuzil online Atrapa lá do Zilco, que tá com os fuzil online Atrapa do Queroza, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade O Flamengo e o Valdívia, que tá com os fuzil online Demore o 3T, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade O Adidas e o Bala, que tá com os fuzil online Drapa da Mineira, que tá com os fuzil online O Fuica e o Busu, que tá com os fuzil online Canela e o Black 2, que tá com os fuzil online Vitorioso e o Gui, que tá com os fuzil online O Fato e o Massacre, que tá com os fuzil online O Bole e o Bole e o Bochecha, que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade O Negui e o Budogue, que tá com os fuzil online O Pão e o Chefim, que tá com os fuzil online ZL, Charu, Charu, que tá com os fuzil online Drapa tá na comissão, que tá na atividade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade O Fuica e o Bim, que tá com os fuzil online BR Salazar, que tá com os fuzil online Os Criata no Pocim, tá na faixa e no Iraque Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Demora, dois pedro, nem dia